No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre essa goleada do Grêmio Verne, os gols, vocês vão conferir todos os gols aqui neste vídeo, mas antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OnexBet, a mais confiável casa de apostas, tem parcerias e licenças com, mano, diversos clubes e ligas do mundo todo, e além disso tem cotações altas para vocês ganharem dinheiro, e vocês acertando lá o placar, o resultado, os escanteios, qualquer que seja o resultado e de qualquer esporte, entra na hora na tua conta e tu vai conseguir sacar no Pix na mesma hora, instantâneo, e além disso tem um link no primeiro comentário fixado que tu usando o meu cupom no tagfute1x, tu ainda ganha 100% de bônus no teu primeiro depósito, vai lá, te cadastra, deposita, usando o cupom do Noteg para fortalecer, para ajudar, tamo junto, vamos que vamos, que agora eu quero ver com vocês todos esses gols, dessa goleada histórica do Grêmio em cima do novo Hamburgo, bora lá, bora assistir, as imagens aí do nosso querido, nosso foot, né, o brother meu aí que tem o canal, você pode digitar lá Brunelli que você consegue ver aí todos os lances de qualquer jogo de futebol do mundo, que ele vai lá e tá sempre publicando, a gente vai fazer um react aí que ele trouxe aí, todos os gols do nosso imortal aí, nessa goleada de 6x1, 6x1, o Grêmio em cima aí do novo Hamburgo, bora que bora, cara, cara, no início do jogo aí já teve aí um gol, cara, iniciozinho do jogo, primeiro gol de Vina, né, o primeiro gol do Vina, ele jogou, a primeira partida ele perdeu alguns gols, ele apareceu demais no jogo, só que não tinha feito gol, e aí nessa partida já fez já de primeira, já abriu os trabalhos aí, o Vina, metendo-lhe gol ali, metendo-lhe gol ali, depois tivemos mais um gol aí, e dessa vez foi de Walter Kahneman, no que vamos, cara, que bucha, né, o Kahneman é assim, na raça, é na raça, zagueirão subiu pra fazer o gol, fez o dele, fez o dele, depois tivemos o terceiro gol, já vamos, já vamos ver aí, vamos ver o terceiro, ah, deixa eu ver, essa, mano, essa enfiada de bola foi demais, cara, o Bitelo lançou livre, livre o Cristaldo, e aí ele só, só fez a boa, só empurrou pra dentro, só empurrou pra dentro o Cristaldo, bucha, bucha, bucha demais, lá, mano, não tem, cara, esse gol a gente pode botar 50% na conta do Bitelo, que fez aquele baita passe pro Cristaldo, e depois tivemos o gol de quem? Do Bitelo, o Bitelo se enfiou ali, fez uma tabela, ele entrou meio desarrumado ali, desajeitado, dentro da área, empurrou também a bola pra dentro do gol, cara, o Grêmio ava, mano, avassalou, eu não sei se é essa palavra, mas, mano, simplesmente eles tiraram o pé no segundo tempo, porque tava demais, avassalador, o Grêmio, avassalador, avassalou, não sei se avassalador é um verbo, né, avassalou, não sei se existe avassalou, mas o Grêmio amassou o Novo Hamburgo, isso é fato, e como eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, pra quem não me segue, que tá aqui embaixo, ah, mano, até inclusive tá errado o meu Instagram aqui na tela pra vocês, inclusive tá errado, não é Marlonetg+, não, tá, é notegfute o meu Instagram, pra quem não tá me seguindo lá, me segue, tá, é notegfute, cara, notegfute, é o mesmo nome do canal aqui agora, o nome do canal é o meu arroba lá no Instagram, então vai lá e me segue, notegfute, botei um vídeo, fiz um vídeo lá no Instagram, falando, né, cara, falando sobre o 5x0 no primeiro tempo, que é uma homenagem, é nada mais, nada menos, que é o Grenal, né, que é a próxima partida do Grêmio, o Grêmio tá fazendo um aquece aí, fazendo uma homenagem ao Grenal, então esse 5x0 foi por conta disso, Grenalzinho chegando, ó, aí, aí eles não conseguiram pegar o gol do Novo Hamburgo, mas a gente vai mostrar pra vocês o gol do Novo Hamburgo, que eles também merecem, né, cara, fizeram o gol de honra, aí, diferente do Internacional, o Novo Hamburgo fez um gol de honra, né, no Grenal, o Grêmio, meteu 5x0 e o Inter aí, ó, nada, nem um golzinho, aí o Novo Hamburgo fez um golzinho de honra, o Breno, o Breno não, o Adriel quase defendeu, mas acabou não pegando essa bola, e aí vocês me perguntam, tá no tag, pelo amor de Deus, e cadê o gol do Luizito, o sexto gol, pra fechar com chave de ouro, tivemos o gol dele, Luizito Soares, olha o gol do homem, ele simplesmente pegou de primeira, de primeira, não quis nem saber, pegou de primeira, tocou lá no ângulo, azar, entrou na área ali, ah, vou fazer o meu gol aqui, não quero nem saber, pimba, bateu e meteu lá na caixa, e depois aí, deu tchauzinho ali, o tchauzinho que, né, não é bem um tchauzinho, ele cumprimentou aí, a sua família e seus filhos, que estão sempre acompanhando aí, os jogos de Luiz Soares e do Grêmio, consequentemente. Luizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, e comenta aí, qual foi o gol mais top, cara, qual que tu achou, esse gol aqui foi brabo, qual foi o gol que vocês mais curtiram aí, dessa goleada do Grêmio contra o Novo Hamburgo, e também, comenta, quanto que vocês acham que será, o jogo do Grenal, e comenta também, se vocês vão ao Grenal, e qual setor vocês vão, quero ver vocês lembrarem de tudo isso, hein, mas vai lá, comenta, deixa o teu like, e antes de mais nada, vai na Onexbet lá, te cadastra, deposita um dinheiro, já faz tua apostinha, mano, eu já vou fazer minha fezinha aí no Grêmio, contra o Internacional, Grenalzinho, vai dar nóis, não tem jeito, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!